A gente fala sobre o carnaval, a previsão é de chuva para esse período e a Defesa Civil alerta para os cuidados que os paulistanos têm de tomar nesse feriado. Repórter Marcelo Matos, no gabinete de crise do governo de São Paulo. Matos, bem-vindo de volta ao Jornal da Manhã. Quais são os principais alertas para esse carnaval com essa previsão, com essa mistura de chuva? Matos. Exatamente, Adriana, falando aqui do Centro de Gerenciamento de Emergências do Estado de São Paulo, ao meu lado está o Coronel Engel Ricardo Pereira, que é o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil. Coronel, nós falávamos justamente aí da necessidade, da preocupação em relação à chuva. Queria que o senhor falasse, o Alex Souza está mostrando o painel aqui com todo o mapeamento. Coronel, a expectativa de chuva nesse carnaval e uma sequência, solo encharcado, porque é uma tendência aí desse verão. Sim, uma preocupação especial nesse momento, porque a gente há previsão de chuva para os modelos que nós rodamos aqui no Centro de Gerenciamento de Emergência, de muita chuva para o litoral norte paulista, para toda a faixa leste do Estado e também região metropolitana. Exato, inclusive ali o mapa está mostrando nas últimas 24 horas uma grande precipitação também que foi observada. e a sequência é essa, né Coronel? Acompanhar, o mapa está sendo mostrado ali também. Então a previsão é de chuva e chuva forte. Chuva forte. Temos 250 milímetros para a região do litoral norte, Serra da Mantiqueira, região metropolitana também temos grandes acumulados, aquela chuva característica de verão, aquelas pancadonas que vêm ocorrendo. Só que quando cai uma pancada de chuva dessa numa área de risco, aí nos preocupa bastante. E como é que é feito esse trabalho de monitoramento nessas áreas de risco o ano passado? Infelizmente, nós tivemos muitas mortes aqui no Estado de São Paulo, Franco da Rocha. Olha, o monitoramento é feito diário, 24 horas por dia aqui, em que a gente vai vendo as previsões meteorológicas, passando para as equipes que estão a campo, as equipes vão, fazem vistoria nesses locais, mas é bom as pessoas ficarem atentos, tá? Qualquer alteração de terreno, chuva muito forte, água barrenta descendo, inclinação de poste, de árvore, saia da sua casa, vá para um local seguro e siga as orientações de defesa civil. Coronel, a gente observa que as pessoas que estão trabalhando com o senhor aqui no Estado, todo esse monitoramento, então, quer dizer, existe aí toda uma técnica para fazer a apuração dessas informações e quando as pessoas receberem essas informações, os alertas da defesa civil, o mais recomendado é justamente respeitá-los, porque há risco mesmo, né? Há risco. Nós estamos já com um volume elevado de óbitos na Operação Verão, que iniciou lá em dezembro do ano passado, estamos com 27 óbitos, e um fato curioso é que desses 27 óbitos, 17 óbitos são pessoas que foram levadas por enxurrada. Então, a gente alerta as pessoas para não passar em locais alagados, muitas vezes a velocidade da água é muito forte, não tentar passar com o seu veículo, as pessoas acabam ficando no alagamento e colocando em risco sua vida. Quem quer receber o alerta da defesa civil? Qual que é o mecanismo para ele fazer no celular? É muito simples. Muito simples, através do SMS 4199. Qualquer um pode efetuar, manda o número do CEP, sem pontos, sem traços, só os números, para o SMS 4199. A partir daí está cadastrado nos nossos bancos de dados, vai receber de forma pontual e momentânea o que está acontecendo em cada região. E aí a pessoa consegue se organizar melhor e preservar a sua vida, não se colocar em risco. A defesa civil está presente em todo o Estado, Coronel? Então, aqui vocês fazem essa avaliação e emitem os alertes também para os municípios, evidentemente, né? Sim, aqui é o local que sai toda a orientação a todo o sistema de proteção e defesa civil, que está presente em 618 municípios. E a partir daí a gente faz a recomendação, manda técnicos nos locais, quando há risco, para fazer uma avaliação detida, muitas vezes em algum local, principalmente naquelas áreas de risco alto e muito alto. Coronel, quer dizer, então, a temporada de chuva, hoje muita gente vai viajar, milhões, a expectativa, 5 milhões que passam aqui nas rodovias que cortam São Paulo, mas como o senhor disse, né? Expectativa de chuvas de verão, então, quer dizer, quem for para o litoral, será que vai ter um solzinho também? Olha, vai ter sol, mas vai ter muita chuva também. E a gente orienta os turistas, principalmente, aquele grande número de pessoas que estão descendo para o litoral paulista, porque o litoral paulista vai chover. Principalmente litoral norte e litoral sul, vai ter bastante chuva nesse feriado. Então, não só a diversão, mas também muito cuidado. Cuidado, e cuidado também aos banhistas, que muitas vezes são surpreendidos pelas pancadas de chuva, e aí há queda de raio também, e a gente orienta para seguir as nossas orientações, seguir a orientação da segurança local, para a gente evitar acidentes e, assim, estar preservando a vida das pessoas. Sem dúvida, nós agradecemos, então, o Coronel Engel Ricardo Pereira, que é o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, falando aqui do CGE do Estado, com todas as informações. Claro que a Jovem Pan vai continuar acompanhando tudo, informando aí toda a nossa audiência. Voltamos agora aos nossos estúdios na Avenida Paulista. Valeu, Matos. Obrigado, entrevistado também. Importante alerta por aqui dessa mistura, então, de folia e chuva, especialmente no litoral norte, tão procurado por foliões nessa época.